Oi gente! Era pra ter gravado antes, começado esse vlog antes, que vergonha! São 5 horas da tarde de segunda-feira, eu tô falando assim, cheia de mão porque eu acabei de fazer a unha. Novamente, precisei fazer no shopping. Passei a tarde toda aqui no shopping fazendo a produção pros vídeos de amanhã, as dicas de madame. As dicas de presentes de natal. Quando esse vídeo agora, o vlog for no ar, o dicas de presente já vai estar, então eu posso falar. Mas enfim, tô numa correria, vai ser um desafio compartilhar com vocês essa semana, porque eu tô cheia mil coisas pra fazer, muita coisa trabalhosa. E aí nesse meio ainda lembrar de gravar, mas eu vou conseguir porque eu quero muito que vocês acompanham essa semana, tá sendo muito especial. Tem muita coisa acontecendo e eu tô feliz e é bom compartilhar. Então, oremos para eu não fazer esse sumiço de novo e vamos lá, começamos. Olha eu aqui no quarto de Sansan, trabalhando novamente. Estou fazendo o roteiro do segundo vídeo, porque a gente vai gravar dois vídeos amanhã, um shopping e uma aqui em casa. Então, eu já separei os looks desse segundo vídeo. Tem um que eu não tenho tanta certeza, eu acho que ainda vou ficar olhando a cara dele, batendo a cabeça pra dar uma melhorada. Mas o roteiro, eu já tô escrevendo aqui pra passar. Pessoal, normalmente eu não faço roteiro, né? Faço uma coisa meio na cabeça. Mas também, normalmente eu gravo sozinha. Então, como no Dica de Madame é uma coisa mais... Eu tenho um pessoal pra trabalhar comigo, já que eu preciso que ele fique bem curtinho e diferente, mais animado, mais rápido. Eu tenho que organizar, porque não dá pra poder todo mundo saber o que eu tô pensando, né? Hora do franguinho. Essa semana eu tenho que seguir essa dieta à risca. Eu não posso sair, porque não vai dar tempo de fazer exercício, então não dá pra escapar. Porque não vai ter gasto extra de caloria e de energia pra compensar. Friozinho na barriga amanhã pra esses vídeos. O Dica de Madame eu faço com tanto carinho e ainda é algo tão novo que eu ainda tô me habituando, sabe? A não gravar sozinha dentro do quarto, essas coisas. Então, friozinho na barriga, mas vai dar tudo certo com fé em Deus. Bom dia, flores do dia! Olha a minha pele, como está um brilho com protetor solar. Tô esperando o Ju Domingue chegar, ela fazer minha maquiagem hoje. Olha como eu tô chique! Pra poder a gente gravar os vídeos pela manhã e pela tarde também. E daquela cara de acabada, de quem acabou de acordar, já estou aqui diva com a maquiagem que Ju fez. Ju, dá um olá aí. E fez maquiagem e cabelo pra ficar chique. E aí eu já cheguei aqui no shopping pra gravar. Tá vendo? Ó a carinha de feliz da pessoa. Tô tão feliz com esse primeiro vídeo que a gente acabou de gravar. São uma hora da tarde. O planejamento era tentar não precisar tanto da tarde. Mas eu acho que a gente vai ter que precisar muito da tarde pra gravar o segundo vídeo. Eu tô amando essa maquiagem, Ju, arrasou. E eu vou ficar uma doida de noite pra ainda produzir os looks. Vamos ver se eu consigo manter a programação certinha. Tomara que os lojistas me ajudem pra eu conseguir fazer tudo direitinho. Gente, eu tô amando. Eu acho que vou ficar horas aqui falando, sabe? Eu tô gostando da maquiagem. Olha a carinha de sono. Depois do almoço bate um sono, né, gente? Mas eu tô aproveitando aqui a falguinha entre um vídeo e outro pra... Eu tô no computador, no quarto de som. Você já conhece, né? E aproveitando pra resolver coisas no computador. Mas agora o pessoal já chegou pra gravar. Então, vamos lá gravar o segundo vídeo. Quem adivinha onde eu tô, ganha um brinde. Um abraço. Bem apertado. Voltei pro Shopping da Bahia. Tô quase criando raízes aqui. Tô fazendo a produção. Olha a minha roupa. Nada blogueira. Só a maquiagem que tá show. Mas é que eu preciso de conforto. Tô a bater perna pra cima e pra baixo aqui. Aproveitei que eu deixei umas sacolas ali numa loja. E aí tô com a mão livre. Aí deu pra filmar. Vamos embora correr que já são, sei lá, sete alguma coisa. Vamos nessa. Bom dia, gente. Eu não quis dar pra um dia hoje de cara amassada. Porque eu acordei com uma cara péssima de quem realmente tava muito cansada. Mas agora eu tô maquiada por mim mesma. E o cabelinho com trancinhas também foi o que fiz. Tô indo fotografar o editorial de fim de ano do Shopping da Bahia. Que vai aparecer lá no blog. Falei. E que vocês acompanharam aí. Eu na correria ontem. Mas tá tudo certo. O dia tá lindo. E as fotos vão ficar lindas também. Pausa para o almoço. Porque somos filhas de Deus. E esse calor tá desumano. Olha, meu cabelo tá todo grudento. Já tava tão bonitinho mais cedo. Diga oi, Mary. Oi. Empatinhas. Dá já. Já fez algumas. Mas agora tem que encher a barriga. Sim, eu estou viva e também estou morta. Gente, eu tô muito cansada. Cara, é muito. É muito cansaço. Eu cheguei já direto. Fui arrumar as coisas nas sacolas. Pra devolver as peças pra loja lá do Shopping. É, deixar tudo organizado. Quem vai devolver pra mim é o motorista daqui de casa. Porque amanhã eu viajo cedo pra São Paulo. Eu tenho que sair de casa às sete. Minha mala está aqui do lado, no chão. Sem me arrumar. Eu comecei a fazer, mas eu tô tipo zumbi. Então eu prefiro dormir logo e acordar amanhã mais cedo. Mais cedo do que mais cedo. E organizar minha mala aí pra aeroporto. Tô com tanto sono ainda que eu quase não gravo vlog. Esqueço. Já tô esperando a minha vez de embarcar. Com aquela filhinha grande ali na frente. E, enfim, tem um zumbizinho. Mas deu tudo certo. Acordei cedo, terminei a mala. Não peguei trânsito. Cheguei no aeroporto até cedo. Podia ter dormido mais. Mas, enfim. Agora é ir pra São Paulo. Eu vou dormir muito nesse lugar. Certeza absoluta. Tô com tanto das horas. Fui a primeira das meninas a chegar aqui em Congonhas. Então eu vou ficar esperando duas horas. Na verdade, já se passaram uma. Eu torrei já a minha bateria inteira. Estou gravando vlog com os remanescentes 10%. E... Agora eu tô procurando uma livraria. Ai. Pra me distrair na próxima hora. Ai, continuo tendo problemas com a mala. Sigo com cara de defunta. Mas no próximo vídeo já vai tá... Já vai tá com cara de blogueira de novo. Chego aqui no TV. Lá que bonitinho. Essa... Sala. Árvore de Natal, talvez. O hotel é muito lindo. A Lulia ali atrás. Tchau. A gente chegou e logo depois do check-in a gente viu que não tinha quarto disponível ainda. Só que a gente tem horário pra ir pro evento, né? E aí colocaram a gente no spa aqui do Tivoli. Nada mal. Pena que eu não vou poder aproveitar. Aí vou ficar eu e a Lulia no mesmo quarto mesmo pra segurar e não atrasar nada. É lindo aqui, ó. Super sossegado. Promessa é dívida. Eu disse que ia aparecer digna no próximo vídeo, então... Aqui estou eu. Passaram todo o perrengue, né, Lulia? Não é? Não foi fácil, gente. Não foi fácil. A Cecília não queria grudar hoje. A Martinha também tá fazendo, ó. Tá fazendo isso. É muita tecnologia. Ai, agora a gente tá chegando pro evento agora. Já tá aqui no carro. Gente, eu nunca me maquiei com tanta pressa. Nunca fiz. Eu acho que eu fiz o meu brilhinho em menos de 20 minutos. Vamos ver se ele vai chegar vivo até metade do evento. Gente, sabe o que aconteceu? Eu esqueci completamente de gravar pro vlog. Desculpa. A loja é tão linda. Eu mostrei tanta coisa lá no Snapchat. E pior que eu gravei tudo em pé, então não dá pra colocar aqui. Ai, que ódio. Mas enfim, isso é que dá. Tem que administrar muita rede social. Muita coisa acontece ao mesmo tempo. Mas a marca chama NU, só pra resumir. E é do grupo Hope. Ali no nosso café, ele tá dentro da loja. Tem a Hope, tem um espaço de Gisele Bündchen. E atrás tem a NU. Ela é assinada por André Lima. Então tem várias coisas, assim, super elaboradas. De moda festa mesmo, sabe? Drapiado. São coisas lindas. Os biquínis, as roupas de malhação, tipo, coisa de outro mundo. E não tem ainda previsão de lojas pelo Brasil. Acho que deve ser a partir do ano que vem. Mas tem loja online entregando o Brasil todo. Então vale a pena dar uma olhadinha. Eu acabei de chegar aqui no meu super quarto. Olha que delícia. Do Tivoli. Essa aí é muito mimada, né? Olha o que chegou aqui. Será que eu vou conseguir pegar? A minha cara derrubar. Docinhos! Aí tem frutas também, mas como eu tô na... Eu tava tão bem na dieta. Hoje eu saí. Ai. Ainda tem recadinho. Olha que delícia. A Tivoli é muito legal. Empresar da Senhora Silva. Você sabia que o meu último nome é, Silva? Ai, gente, muito legal a galera aqui. Mas enfim. Eu tô tão, 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 tão cansada que eu não... Vou até tirar esse grampo aqui que tá me dando de cabeça. Que eu não quis sair pra jantar também. Ai. As meninas foram... Luísa e Luísa... Luísa e Luli foram jantar. Outras coisas. Eu preferi voltar pro hotel. E vou pedir um jantar aqui mesmo. Porque tô com fome, mas tô muito cansada. Semana está chegando ao fim, eu não acredito. Mas ainda tem coisas pra fazer. Amanhã eu volto pra Salvador. E... Tenho que terminar de preparar minha apresentaçãozinha. Para... O bate-papo sobre moda YouTube. Lá em Santo Antônio de Jesus. Mas agora eu vou desconectar um pouco. E descansar. Bom dia. Sexta. Com... Tchau, São Paulo também. Já tô com minhas coisas prontas. Tomei café cedo. E fiquei depois aqui no quarto aproveitando a internet do hotel. Pra trabalhar. E... Agora é hora de ir. Nossa, eu já deve estar me esperando lá embaixo. Vou fazer um check-out rapidinho. E... Tchau. Eu nem costumo fazer maquiagem assim pra voltar pra casa. Mas eu tava muito feia nos outros... Nas outras aparições aqui no vlog. Então eu dei uma caprichada. Porque o cansaço tá grande. Eu acordei muito inchada. E não ia ficar legal aparecer assim, não. Não sei pra que que a gente veio tão cedo. Tô aqui fazendo um lanchinho. Eu e a Luísa. Dá um... De molho aqui. Não. Com molho. Tá legal. Tô com sono. Não quero ir pra casa. Eee, cheguei. Salvador. Cheio de calor. Gente, esse voo, assim, demorou uma eternidade. Tem voos que são tão rápidos, né? Nesse voo eu dormi, acordei, dormi, acordei, dormi, acordei. Não chegou. Li duas revistas e ainda não tinham chegado. Mas enfim. Agora eu cheguei. Tô aqui lanchando. Será que dá pra ver daí uma fumacinha saindo aqui da minha cabeça? Gente, passei aqui... São oito agora, né? Cheguei umas... Ah, comecei a trabalhar quatro horas. Quando eu cheguei em casa e agora eu tô finalizando a apresentação mesmo. Finalizando mesmo porque meu ônibus sai às dez e quinze. Se eu não me engano. E eu tenho que já já arrumar minha mala, sair e ir pra rodoviária. Viva a rodoviária, né? Que você não tem que chegar com dez milhões de horas de antecedência. Igual aeroporto. Aventuras de Madeira. Olha, minha vida é uma aventura, viu? Eu nem gravei vídeo antes que eu fiquei com medo de não conseguir comprar a passagem. Eu bobo, eu não comprei com o telefone. Antes quando eu cheguei já não tinha mais como comprar. Tive que comprar aqui. E acabei de pegar o último assento do Oreos. Mas consegui... A cara do ser humano. 1,40. E esse ser humano, isso aqui, olha. Fazendo pouca festa. Cadê o mui? Canta, cantando. Será que você volta? Tá cantando. Mãe, eu tô no hype chat. É app. Não é snap, não. É vlog. E vai falar amanhã. Sei lá, 1h47. 1h40 da manhã, você quer ligar pro Boi. Meu Deus, a essa altura me regula. Ah, isso é uma boa, né? Não filmei nada, gente. Tô já de volta. Na verdade, eu tô indo de volta para Salvador agora. E foi massa o evento, adorei. Claro que eu vi gente que eu já conhecia aqui de Santo Antônio. Do outro evento que eu vi no meio do ano, eu acho. Foi muito legal falar de YouTube de Moda. Com a pena que eu não consegui na correria gravar algumas coisinhas pra vocês. Mas quem me segue no Snapchat viu. Então vou tentar. Tá muito quente. Apesar do ar continuar, tá muito quente. Vou tentar relaxar. Pra aproveitar o restinho do fim de semana. Quando chegar em São Paulo. Encerrando o domingo e o vlog em grande estilo. Quem é a culpada, dá o futeu lá, Mila. Mas todo mundo vai comer. Todo mundo vai comer. Menos eu, que sou gordinha o suficiente pra pedir um sal pra mim. E aí, vamos ver. Como depois daqui eu já vou chegar em casa para editar este vlog. E vou encerrando por aqui. Beijo, até o próximo.